Como o jogo do Bahia contra a equipe do Fortaleza aconteceu no sábado, os programas esportivos geralmente repercutem o embate, o confronto na segunda-feira. Isso aconteceu bastante ao longo do dia de ontem. A gente vai trazer aqui um relato, uma opinião, uma visão, uma perspectiva de uma emissora daqui de Fortaleza. Estamos aí em Fortaleza, daqui de Ceará, sobre esse jogo. A gente vai trazer nosso ponto de vista também em cima disso. E iremos falar sobre o time feminino, que infelizmente perdeu para o Santos, sobre divisão de base, sobre a preparação do time masculino e profissional para o próximo jogo, venda de ingressos para a partida contra o Cruzeiro e muito mais. Vamos que vamos para mais um conteúdo aqui no canal. Fala nação do Colô, ligada, não sou mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área. Estou aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um Plantão do Colô, com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou? Deixe o seu like, se inscreve, ative o sino e compartilhe. São no mínimo três conteúdos por dia aqui no canal. Geralmente a gente extrapola essa quantidade. E claro, compartilha com geral para dar aquela força para a gente. Joga nos grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter. Marca a gente que a gente vai ter o maior prazer de poder repostar. Se você ainda não fez a sua fezinha no site da UmxBet, adiante do seu lado. Não perca a oportunidade de usar o nosso código promocional, código ABBMP, quando você dobra o seu primeiro depósito. Isso facilita muito a sua vida. E aí depois é só usufruir das odds altas, da confiabilidade e da diversidade que você encontra no site da UmxBet. São muitos esportes, modalidades, muitas coisas para você poder apostar. Libertadores, jogos importantes ao longo da semana, Champions League no próximo final de semana. Jogos do brasileiro como o do Bahia contra o Cruzeiro também para você poder apostar. Já faz a sua fezinha, já faz a sua múltipla, já faz a sua aposta esportiva para poder ganhar uma grana extra, beleza? Chega junto lá no site da UmxBet, primeiro link na descrição. Ou apontando o celular para o QR Code que aparece na tela. Gente, primeira informação para a gente poder destacar aqui nosso plantão do gol de hoje. Não é uma informação boa. Infelizmente, a gente já esperava, mas foi com requinte de crueldade, digamos assim, que o time feminino do Bahia foi derrotado pela equipe do Santos. Foi 2x1 a partida lá na Vila Bamiro, o primeiro tempo todo 0x0. Logo no começo da segunda etapa, o Xene fez dois gols e aí a Tainá já perto do final, às 41 do segundo tempo, conseguiu diminuir. O Bahia sonhou ali com pelo menos um pontinho, com um empate que seria importante, mas acabou não conseguindo alcançar este resultado. Agora, o time feminino do Bahia joga dentro de casa contra a equipe do Corinthians. Com a difícil missão de vencer o Corinthians e ainda torcer por um tropeço do Real Brasília para se manter na Série A 1 do Brasileiro. Missão muito difícil, mas vamos torcer e emanar energias positivas. Vamos falar agora sobre divisão de base e chamar a atenção para um aspecto que tem, de certa maneira, me chamar a atenção. Tem sido um destaque para mim em todas as categorias. Olha o que o Bahia destaca na postagem. Título e boas campanhas com alencos de idades mais baixas que suas categorias. Pivete de aço disputaram o Bahia Nino no Sub-11, Sub-13 e Sub-15. Primeiro destaque para o pivete de aço. O Bahia tem usado agora com certa frequência. Sugestão da nação do gol, da torcida no Twitter. A galera abraçou o que o Rodrigo propôs. E o Bahia agora tem utilizado o pivete de aço. E um outro destaque para essa questão de idades inferiores. A gente tem visto de maneira muito clara isso no Sub-20. Porque a categoria já é mais próxima do profissional. A galera tende a acompanhar um pouco mais. Os atletas já estão mais prontos, digamos assim, ou pré-desenvolvidos. E no Sub-20, a gente tem muita molecada nova. A Jeroldi com 15 anos, Sidney com 16, Roger Gabriel com 16, Paulo Souto com 17. 16 ou 17, se eu não estou enganado. E vários outros, vários outros. E os atletas todos que eu mencionei aqui são titulares da equipe. E essa molecada ganhou no barradão na ida e na volta, na semifinal. E agora vai jogar a final contra a equipe do Jacu e Pensa. Então chama atenção isso. Já é uma política, entre aspas, uma cultura que foi modificada aí com a chegada do City Football Group. Porque a gente tem visto isso cada vez acontecer com mais frequência. Do Bahia ter atletidades inferiores nas suas categorias. Então, isso facilita o desenvolvimento, a maturação dessa molecada que chega cada vez mais preparada na próxima categoria. E tomara que estejam observando essa molecada do Sub-20, que é muito promissora. Mesmo ainda sendo muito nova, a molecada tem muito talento para poder mostrar. Gente, vamos falar agora sobre sócios. Eu recebi e-mails, mensagens de WhatsApp e todo torcedor tricolor que é sócio tem recebido para poder alertar em relação às mudanças que estão sendo feitas. Olha aí, o Bahia Postor, fique atento. Estão começando hoje as cobranças dos planos de sócios da SAF e da associação. Sendo o valor do seu plano sócio esquadrão ou acesso garantido. Mais R$ 20,00 para a associação. Se deseja mudar algo como forma de pagamento ou cancelar algum plano, siga as instruções normais. Você pode ser sócio do Bahia SAF, acesso garantido, ser sócio do Bahia Associação ou sócio dos dois. Bahia Associação, R$ 20,00. O Bahia Associação são os planos do acesso garantido. Eu, por exemplo, sou cadeira norte. Então, eu pago R$ 114,00 por mês. E aí, serão mais R$ 20,00 da associação. No caso, da minha pessoa que aderiu a isso. Então, eu vou me tornar sócio da associação e continuar sócio do Bahia Associação. Então, vai lá no site, se informe e tire qualquer dúvida através do e-mail que te mandaram ou do WhatsApp que te mandaram, porque provavelmente isso aconteceu. Provavelmente no WhatsApp foi um robô chamado Young. Então, chega junto lá e tira sua dúvida para poder se tornar sócio ou renovar a sua associação. Beleza? E olha, sábado é dia de Bahia. Sábado tem jogo importante na Fonte Nova. O Bahia divulgou. Sábado é a fonte. Venda de ingressos para duelo contra o Cruzeiro começa nessa terça, no dia de hoje. Primeiro dia exclusivo para sócios que podem comprar um bilhete com 50% de desconto pela internet. E aí, na quarta-feira, torcida de maneira geral já vai poder comprar o seu ingresso. Então, adianta do seu lado para você se fazer presente nesse jogo importante contra o Cruzeiro. Mais um jogo que devemos ter cada cheia. E olha aí, gente. A programação tem sido divulgada nesse formato pelo Bahia. Eles mandam para a assessoria de comunicação do grupo, mandam para a imprensa. E agora eles também estão postando. A gente vê aí que na terça-feira tem um treino no CTV Ares de Macedo. E aí, além disso, tem entrevista coletiva também. Na quarta treino, quinta treino, sexta treino, entrevista coletiva. E sábado o jogo teve folga na segunda. Então, são quatro treinamentos, quatro atividades. Até a partida contra a equipe do Cruzeiro. Bom, eu e você provavelmente já está focado aí pensando na partida contra a equipe do Cruzeiro. Mas, como eu disse no início do vídeo, os problemas esportivos geralmente acontecem na segunda-feira. E nessas oportunidades eles repercutem o que rolou no final de semana. E o jogo do Bahia foi no sábado. Galera do Futebolês, até manda um abraço aí para o nosso querido Gissier, para o Renato Manso. Já participei, inclusive, de live com eles. Tem um trabalho extraordinário. Eles falaram sobre essa partida entre Fortaleza e Bahia. E o Caio, ele falou, o Caio Costa, ele falou sobre esse jogo. E trouxe uma visão polêmica aí sobre a postura do Bahia nessa partida. Vamos ver aqui e entender um pouco melhor. Eu esperava mais desse Fortaleza e Bahia. Eu esperava muito mais. Porque o jogo foi ruim, viu, Caio? O jogo foi muito ruim. O Bahia, dentro da sua proposta, conseguiu neutralizar o Fortaleza. Jogava com uma linha de três defensores. Sem o Jacaré, optou, por exemplo, pelo Cicinho. Se defendia com uma linha de cinco. E, na verdade, porque o Rian e o Cicinho recuavam junto aos zagueiros. Na verdade, ainda teve uma questão que é o seguinte. O ACV, que é o volante, muitas vezes fechava para montar uma linha de seis. Então, tentava trabar o Fortaleza de todas as formas nesse aspecto. O Fortaleza foi perdendo a paciência, errando muito espaço. Romalinho muito mal no jogo. Errava muito a combinação de saída, de conseguir engatar contra-ataques. Enquanto o Bahia, uma hora ou outra, com uma bola longa, conseguia também assustar, mas muito pouco. Aí vieram os acidentes. Já tinha acontecido o do Vitoru, que foi uma mudança até de posicionamento na zaga do Bahia. Depois veio a do Romalinho. E aí é um combo para o voivô resolver. Porque o Romalinho sai, entra o Guilherme. O Guilherme passou pouquíssimo tempo no jogo. Aquela tombada com o Marco Felipe foi a primeira participação mais efetiva dele na partida. E ainda entra o Pikachu no primeiro tempo. Então, ele já perdeu duas paradas no primeiro tempo para pensar em alguma coisa na segunda etapa. Voltou com o Lucero no time. Voltou com o time jogando mais ou menos com aquelas duas linhas de quatro que a gente se acostumou. Essa pancada me impressionou. É absurda. É como se tu corresse em direção a um armário que está correndo em tua direção. Além da queda do Coice. Graças a Deus, nada grave com o Guilherme, que já está liberado do hospital e tudo. Mas é, de fato, assustador. Demorou até um tempo para ter o atendimento. Na volta do intervalo, já com o Lucero em campo, o Fortaleza, vamos falar assim, José, ele faz uma fumaça de uns 15 minutos, tentando dar a entender que iria impressionar o Bahia, buscar mais o resultado, conseguir criar, mas praticamente não aconteceu mais nada de relevante. Contra o Bahia, que aí eu também vou falar do outro lado, tá? A gente fala muito dos defeitos do Fortaleza, que terminou o jogo, por exemplo, com o Galhado, o Lucero e o Romeiro. E muitas vezes o Galhado precisando fazer a ponta esquerda, porque o Caleb sentiu o ritmo do jogo. Mas o Bahia também veio com uma postura muito covalente, de certa forma. O Bahia trouxe, de fato, um ponto para cá, para Salvador, era uma estratégia. Mas eu esperava o Bahia, talvez até aquele rescaldo daquele 3x0 da Copa do Nordeste, ainda, por mais que o time seja bem modificado, ainda e põe em Salvador. Mas eu imaginava um Bahia tentando também agredir o Fortaleza um pouquinho. Agora foi um jogo daqueles jogos que claramente não aconteceram. Não aconteceu nada. Cara, eu não entendi isso do Bahia tentando agredir o Fortaleza um pouquinho. O Bahia teve 5% a menos de pote-bola e a mesma quantidade de chutes a gol do Fortaleza. E a vez que o Bahia chegou, aquela com o Mingote, para mim foi a mais perigosa do jogo todo de maneira geral. Teria a cabeça de Galhado, que foi em cima de Marcos Felipe. Mas a de Mingote passou tirando tinta ali, numa jogada interessante do Bahia pelo lado direito do campo, num processo de transição em velocidade. Então, para mim, com todo respeito à visão do Caio, não faz muito sentido essa afirmação. Ele mesmo disse no começo da análise que o Bahia conseguiu neutralizar o Fortaleza. E essa foi a primeira missão dentro do jogo. A segunda missão foi tentar sair em transição rápida quando os espaços fossem cedidos. E os espaços foram cedidos. E o Bahia conseguiu sair em transição rápida. Só não foi novamente, como em outras oportunidades, eficiente. Teve 7 finalizações ao longo do jogo e 2 finalizações no gol. Assim como o Fortaleza, que teve 2 finalizações no gol. Então, não sei se dá para classificar a postura como covarde. Se essa postura foi covarde, o torcedor do Bahia quer que o Bahia tenha cada vez mais posturas como essa ao longo do campeonato. Porque a fragilidade e a vulnerabilidade do time era o que estava mais espantando e assustando o torcedor. E nesse jogo, pelo menos, o Bahia mostrou uma consistência interessante. E focou, no principal, no momento, para a Paiva sobreviver. E para o Bahia conseguir sobreviver ao longo do campeonato brasileiro da Série A, tão competitivo, tão complicado, que é não levar gol. E a gente conseguiu passar em inglês em um jogo fora de casa, contra o Fortaleza, no Castelano, que tem a sua força, a gente já sabe, sem levar gol. Enfim, não acredito que a postura do Bahia tenha sido covarde. Eu não classificaria assim. Mas, enfim, como eu disse, respeito as opiniões adversas. Gente, é isso. Acho que foi o nosso contato de hoje. Se gostou, deixe seu like, se inscreva, ative o sininho, compartilhe. Um abraço para vocês. Até a próxima. Eu sou mais Bahia. Eu sou mais do Nordeste. E você?